E vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Candidatos a prefeito de São Paulo prometem solução para problemas da cidade, para melhorar a qualidade de vida da população. Hoje nós recebemos o arquiteto urbanista Pedro Tadei Neto, que é professor de planejamento urbano da FAO, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, para falar sobre o compromisso dos candidatos em buscar soluções pensando no futuro da cidade. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, é importante que os candidatos tenham a competência para governar e administrar a cidade. Naquilo tudo que o senhor está vendo aí, no horário eleitoral, nos momentos em que eles se dirigem à população, eles estão exibindo essa qualificação? Olha, eu acho que, num certo sentido, sim. Se compararmos, por exemplo, com eleições passadas há 10 anos ou 20 anos atrás, o que é que gostemos ou não, com altos e baixos, a política é uma espécie de caixa de ressonância da sociedade. E, no plano mundial, a consciência ambiental, a consciência sobre a qualidade de vida e tal, vem progredindo muito. Mas eles exibem um compromisso com a sustentabilidade? Aparece com clareza isso? Mais ou menos. Eu diria que aparecem tremeando propostas de cunho mais eleitoral. Talvez não possa ser tão diferente assim. Na realidade, o que nós precisamos ver é o compromisso que os candidatos venham a exibir com relação a medidas já tomadas. Nós estamos, de fato, dentro de um processo que provém, talvez, de seu marco de origem mais visível, seja a Conferência de Estocolmo em 72. Nós estamos, portanto, em uma espécie de Estocolmo mais 40, né? Quando denominado Nosso Destino Comum. Foi a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente. Isso depois passou pela Rio 92, novamente, Rio mais 20. E os compromissos com relação, principalmente, à mudança climática, vêm sendo assumidos aí pelo mundo. Nós temos, inclusive, uma lei inovadora no Estado, que trata disso, a lei de mudança climática do Estado. É uma gente que outros estados já vêm perseguindo essa meta. E é hora dos municípios assumirem também. É, agora, eu observo, professor, que todos os candidatos, né, colocam, assim, como um grande desafio a questão da mobilidade urbana e, na questão do transporte, eles fazem muitas promessas. Sendo que o transporte é, também, um ponto crucial em relação a essa questão da sustentabilidade, considerando a emissão de gases de efeito estufa. O senhor viu algum projeto que, além de passagem de ônibus ou de mais ônibus e tal, que falasse dessa questão da qualidade dos veículos, do transporte urbano, pensando na qualidade do ar que respiramos? Olha, eu acho que, vamos dizer, três, basicamente, é o que a gente tem visto aí. O primeiro deles é o mais de ação mais direta, é o da inspeção veicular, que é feito, já vem sendo feito aqui no Estado, e deve ser, também, aplicado ao município, pelo que eu tenho lido dos programas dos candidatos. O segundo é de uma ação mais indireta, porém, que surte efeitos importantes sobre os efeitos da mudança climática, que são os de melhoria da fluidez do tráfego, pura e simplesmente. E, nesse sentido, digamos, qualquer melhoria no sistema de controle de tráfego da cidade, já deve repercutir positivamente. E o terceiro, é o mais importante do meu entendimento, é o estímulo ao uso do transporte coletivo, particularmente do transporte sobre trilhos. E isso reduziria, vem reduzindo, quer dizer, reduziria substancialmente o uso dos veículos automotores. Isso depende de investimentos maciços, evidentemente, em metrô e CPTM. E o compromisso com o verde, outro dia, o nosso comentarista de sustentabilidade, Ricardo Carvalho, aqui no Jornal da Gazeta, ele chamou atenção para uma determinação da Organização Mundial de Saúde, de que, por habitante, a cidade deveria ter 12 metros quadrados de área verde. E São Paulo tem só 2 metros e 60. E eu confesso que eu não vejo a priorização para essa ampliação de área verde, que, por todas as razões, seria muito bem-vindo. Além de embelezar a questão do ar, o espaço de convívio humaniza a cidade. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse é um índice... Isso é prioridade? Sem dúvida. Esse é um índice da Unesco, que já data de, também, uns 40 anos, pelo menos, e que eu acho que vem sendo perseguido de maneira errática, mas já desde aquela época. Eu gostaria de lembrar, por exemplo, de um evento marcante, que duplicou, talvez, a área de parques da cidade, que foi a aquisição da Fazenda do Carmo, no período do Torolavo Setúbal, prefeito de São Paulo. De lá para cá, algumas ações vêm sendo adotadas, tanto na esfera estadual, como, por exemplo, Parque Vila-Lobos e outros, quanto na esfera municipal. E eu acredito que, nesse instante, os compromissos dos candidatos não podem fugir a essa tendência. Quer dizer, que eles declarem mais o que declarem menos, me parece inescapável. Quer dizer, a ampliação da área de parques e jardins na cidade e também da arborização das vias públicas, vem caminhando e deve caminhar de maneira consistente daqui para o futuro. Para encerrar, qual é o grande desafio para o futuro prefeito, considerando esses aspectos do desenvolvimento sustentável, um planejamento urbano que leve a isso? Eu não conseguiria reduzir a um, mas, digamos, dois, pelo menos. O primeiro deles, o mais importante, é ter a coragem de dar continuidade às ações positivas, venham elas de onde vierem, do período ou da esfera de governo que tenha sido adotada. Isso realmente não é uma, infelizmente, no nosso país, não é uma norma, mas, enfim, seria muito desejável, porque este é, talvez, o fator mais importante. As mudanças no âmbito do meio ambiente são muito lentas e cumulativas, inclusive para o mal. Então, realmente, a continuidade nas ações é absolutamente fundamental. E a segunda é a coragem de enfrentar, enfim, no mínimo, o julgamento negativo de uma parte da população. Quais, por exemplo? O primeiro deles é o usuário do automóvel. Quer dizer, se nós não regularmos, não cobrarmos do uso do automóvel, o seu custo, através de pedágio urbano e fórmulas do mesmo tipo, jamais conseguiríamos um controle eficaz sobre ele. O segundo deles é, por exemplo, a segunda fórmula, enfim, é a desocupação de áreas invadidas de regiões de mananciais, nascentes e cursos d'água. Só que isso aí não vai puxar voto, né, professor? Não, infelizmente não. Infelizmente, tem que ser uma... Um tipo de ação de pressão para depois da eleição, porque agora eu acho que é sem chance de ser feliz. Exatamente. Mas é bom se diga agora, né? Claro, tem que ser dito. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado.